Olá traders bem-vindo ao canal alfa de no vídeo de hoje a gente vai aprender a montar o setup número 11 tá no vídeo curto aí e no anterior ficou muito longo então é esse site trade viu vai estar na descrição desse vídeo você vai lá e clica lá e depois que ele que abriu o site você vem aqui ó registre-se e clica pode ser no twitter pode ser aqui no google facebook tanto faz você volta mesmo seu e-mail seu nome uma senha tá você fica aqui não sou um robô e aperta escrever confirma seu e-mail e pronto é muito simples eu vou fazer um login aqui na minha conta através do google selecionei aqui meu e-mail pronto já tá logado agora é só apertar aqui ó em gráfico tá vamos lá para o gráfico e vamos configurar que você tá número 11 a primeira coisa que você tem que fazer depois que tá aqui configurado aqui vai tá algum algumas coisas aqui aqui embaixo você vai ter que remover então você clica aqui em cima numa área branca tem que ficar bem aqui em cima e coloca só remover todos os indicadores e ferramentas gráficas viu a fica aqui pronto removeu tudo então vamos lá criar montar né o nosso setup setup número 11 a gente vai precisar de três média móvel exponencial a gente clica aqui ó tá vendo bem aqui indicadores você dá um clique e aqui na lupinha em pesquisa você coloca é m a e a primeira que aparece aqui ó média móvel exponencial você dá três clique nela um dois três pronto deu três cliques agora a gente vai configurar essas médias móveis tá primeiro aqui ó a primeira que em cima média móvel você clica na engrenagem ou formatar e a nossa primeira média móvel vai ser de período número 5 em estilo você coloca a cor azul e só isso né os períodos 5 na cor azul dá um ok certo agora a segunda aqui em formatar você coloca você coloca o amarelo pode ser qualquer amarelo eu prefiro esse daqui amarelo ouro e o período é oito cinco oito tá esse aqui é oito oito na cor amarela pronto e o terceiro e último a gente clica aqui em formatar e coloca na cor cinza pode ser branco ou cinza tanto faz mas é da preferência sua tá legal então aqui é treze oito cinco é cinco oito e treze pronto ó já fica saldo porque cinco oito e treze vou mostrar para vocês porque aqui ó porque eu peguei essa esse número aqui ó na sequência de fibonacci eu peguei o cinco oito e treze e montei o setup número onze então ele é muito bom indica para vocês aí para nós né indica para nós é uma entrada na moeda também uma saída né uma compra e uma vinda é no gráfico tanto faz pode ser o gráfico de um minuto pode ser de uma hora pode ser no diário mas se você é novo nesse mercado eu recomendo trabalhar no gráfico diário vamos lá algum exemplo aqui de entrada aqui ó olha só a entrada é muito simples é a entrada é feito quando quando as três linhas se cruza olha só o cruzamento das três linhas ele cruzou com essa vela enorme aqui verde e corrigiu duas dois dois dias depois ele corrigiu e voltou aqui para a linha amarela é aonde a gente tem que comprar na correção é próximo às médias móveis tanto tanto faz pode ser azul pode ser amarela pode ser a cinza o importante é vocês comprar quando corrigir o preço voltar para média azul amarelo cinza então nesse caso ele voltou para amarela então era para ter comprado lá botado para comprar tanto faz fosse ali nas duas fosse aqui na amarela no valor de quatro mil e trinta e seis reais né ou quatro mil e trinta e seis dólares tá bom então aqui seria nossa entrada tá aqui seria nossa compra nessa vela aqui ó nessa vela vermelha parecendo um martelo né então e a nossa venda vários dias depois a nossa venda olha só onde se ia ser a nossa venda nossa venda ia ser aqui ó nessa vela vermelha enorme né porque porque as médias cruzaram para baixo olha só como ela cruzou para baixo e mostrou uma venda a mais nem ali começou a subir de novo então você ia comprar aonde você ia comprar de novo aqui porque abriu né ela não corrigiu muito mas você tem que comprar uma hora você tem que comprar você ia comprar ali então vamos ver a conta que dava daqui até aqui ó deu 44 dias e 52 por cento de lucro né 52 por cento de lucro não importa a quantidade que você ia botar você ganhar 52 por cento de louco através desse setup setup muito bom para quem tá iniciando para quem tá começando para quem é amador por aí vai então você tá aqui muito bom recomendo aqui tá no gráfico diário tá o gráfico atual diário tem um gráfico de vários tempo gráfico aqui ó muito bom trabalhar nele no de uma hora também dá tranquilo meia hora 45 15 minutos um minuto dá mas eu recomendo para vocês trabalhar no diário tá olha só bicho quanto então agora só aqui como a compra muito forte tá com uma compra muito forte e um leque foi lá para cima e demorou corrigir então ele corrigiu aqui né então você poderia arriscar comprar aqui nessas velas aqui andando de lado né que andou de lado dois dias né dois dias andou de lado e veio a correção só que a correção foi a mesma coisa né olha só bateu aqui a mesma coisa porque quando tem uma vela muito grande é um pouco arriscado de você entrar na moeda a menos que ela corrige bastante nesse caso não corrigiu bastante né aqui no Bitcoin no gráfico diário mas tem uma coisa muito importante sempre que você for trabalhar no setup número 11 primeira coisa que você faz coloca no gráfico diário se no gráfico diário tem uma é tem um leque de compra um leque de alta você pode trabalhar no gráfico de uma hora de 30 minutos né Olha só de uma hora então olha só de uma hora é ao tamanho dessa vela e olha a correção né Olha a correção então você tinha que ter que comprar aqui poderia ser por aqui você ia comprar aqui no 8035 dólares e você não ia vender porque não ia vender porque não tá mostrando venda mas tá com dois por cento né gráfico de uma hora tá com dois por cento então o gráfico de uma hora para você fazer bem três dá para fazer scalper né então dá para comprar e vender no mesmo dia trabalhando gráfico de uma hora buscando aí poucos por cento aí cinco por cento dois por cento então o vídeo como ainda não tá uma tendência de alta ainda ele tá no curto prazo né no curto prazo mas em média e longo prazo não tá em tendência de alta ainda entendeu então esse é o setup número 11 a média azul é de 5 a média amarela de 8 e a média cinza é 13 é um setup muito fácil de montar e de trabalhar de operar você pode trabalhar com qualquer moeda como esse setup e a mais um trabalho na nave de bittracks eu trabalho na binanda seu trabalho na polonia como é que eu faço para pesquisar moeda então é muito simples você vem aqui em cima e ficou bem aqui coloca o nome da moeda o xrp quando coloca aqui a xrp já apareceu ocupar dólar para eu passei o que o pavite com o pau SBT e aqui aqui do lado aparece o nome da a xin já craque a bitfinex a baixa e a bittracks então a poloniais aparece aqui diversas casas de câmbio né a xin então para você que trabalha em apenas uma xin você clica bem aqui em cima todas as bolsas e coloca a sua xin já que eu de preferência então pode ser a paz então toda vez que eu vou pesquisar uma moeda a light com aparece só a paz e tá vendo ó e aparece aqui a opção Bitcoin né é light com Bitcoin Light como SBT Light com Etero Light com dólar e o Light com BNB porque é da paz tá é a mas eu quero pesquisar logo direto então se você quiser só o Bitcoin agora só bota LTC que é o Light com maior IPTC tudo junto e aí aparece aqui ó Bitcoin é com barbit Light com um barbit com aí você dá um clique já abre aqui o gráfico do do Light do Light com da Pines e olha que interessante ele tá tá quase no diário aí tá quase dando um leque né você vai ter que esperar o falta falta uma hora para essa vela terminar e quando essa vela terminar vai formar uma nova vela e nessa nova vela com certeza vai formar um leque de compra mas não é para comprar você pode até comprar no gráfico de uma hora meia hora mas no diário você vai ter que esperar uma correção né uma correção voltando para as médias quando o preço voltar para as médias aí você vai ter que pode comprar essa moeda Light com e segurar porque vai ser swing trade que é você trabalhar comprado na moeda mais de cinco dias de um a dez dias mais ou menos isso tá então esse é o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado se gostou deixa um gostei compartilhe nosso canal né faça nosso canal crescer participa do grupo do WhatsApp do do Telegram do Facebook tá certo participa da comunidade do YouTube que eu tô postando as análises lá agora vou até mostrar aqui para vocês vocês vêm aqui ó na vamos lá rapidinho vocês vêm aqui no canal é bem aqui ó tem comunidade é comunidade na comunidade eu tô gostando é as entradas olha só eu postei aqui um dia atrás eu postei aqui da Estelar da Monero a Monero apostar Monero eu tô postando várias dicas aí para vocês então vocês podem estar participando aí ó na comunidade depois está comentando a gente pode estar debatendo dialogando tirando dúvida aqui na comunidade eu vou estar postando é os sinais as análises as entradas então vamos olhar que eu por exemplo olhar que a Monero qual foi o resultado olha que eu falei que é que ponte teve hoje em vamos aproveitar e ficar de olho na próxima correção quando chegar próximo às médias vamos comprar no gráfico diário ou pode surfar no intraday então vamos ver o que aconteceu aqui com a Monero depois que eu publiquei ó um dia atrás não foi olha só eu publiquei é um dia atrás não tem como aqui abrir a imagem né para olhar melhor acho que não tem como não mas dá para entrar para ver mais ou menos aqui então é o nosso canal é importante você aprender a fazer a sua entrada e a sua saída com a sua compra e a sua venda né para você lucrar mas o que eu quero é que vocês também participem do da comunidade do grupo falou essa mulher tá dando uma entrada vamos entrar nela vamos sair com quando entendeu então todo mundo vai se ajudar esse que é o objetivo do nosso canal então olha só como eu falei olha só a média onde tava lá olha só as linhas média azul tava lá embaixo e o preço voltou para a média azul então quando você viu isso era para ter comprado aqui na média azul então se bota aqui na média azul já dá já deu a 7 por cento olha que legal 7 por cento então é muito legal trabalhar no setup número 11 tá certo então então é isso o vídeo ficar muito longo vou ficando por aqui já deu para entender muito legal vídeo curto né então valeu curta nosso vídeo aí deixa um joinha bem legal tá certo e compartilhe nosso canal tá compartilha esse vídeo ajude o canal crescer ajude esse projeto quanto mais like quanto mais gostei você deixar mais animado né eu vou ficar para postar novos vídeos tá legal então valeu e até o próximo e aí o 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